O Evangelho segundo João foi escrito duas gerações depois da crucificação de Jesus Cristo. Foi escrito quando o Império Romano controlava Jerusalém. Embora a crucificação fosse o método preferido de punição dos romanos, não era sancionado pela lei judaica. Jesus e todos seus primeiros seguidores eram judeus. O Evangelho reflete um período de polêmicas sem precedentes e antagonismo entre a igreja emergente e as autoridades religiosas do povo judeu. Este filme é uma representação fiel daquele Evangelho. No princípio, era o inferno. O Evangelho segundo João E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Distribuição Grupo Paris Filmês Ele estava no princípio com Deus. Versão Brasileira Estúdio Gábia, São Paulo Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito, foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio por testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescessem por meio dele. Ele não era a luz, mas para que desse testemunho da luz. A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. A palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para sua casa, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a todos aqueles que a receberam, isto é, àqueles que acreditaram no seu nome. Estes não nasceram do sangue, nem do impulso da carne, nem do desejo do homem. Mas nasceram de Deus. E a palavra se fez homem e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. João dava testemunho dele, proclamando... Este é aquele, a respeito de quem eu falei, aquele homem que vem depois de mim. Ele passou na minha frente, porque já existia, antes mesmo que eu nascesse. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. As autoridades dos judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem a João. Quem é você? João confessou e não negou. Ele confessou. Eu não sou o Messias. Então quem é você? Então você é o Elias? Não, não sou. Você é o profeta? Não. Então fale, quem é você? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. E você diz que você é. João então disse as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz de alguém que grita no deserto. Apoiem o caminho para o nosso Senhor passar. E os que tinham sido enviados pelos fariseus perguntaram a João. Se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que está batizando-os? Eu batizo com água. Mas entre vocês existe alguém que vocês não conhecem. Este é aquele que vem depois de mim. Que é antes de mim. Do qual não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Eis o Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando eu disse depois de mim vem um homem que passou na minha frente porque existia antes mesmo que eu nascesse. Eu também não o conhecia. Mas um batizado com a água a fim de que ele se manifeste ao povo de Israel. E João testemunhou, dizendo... Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu ainda não o conhecia, mas era ele. Aquele que me enviou para batizar com água foi ele que me disse. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e pousar. Este é que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse... Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes... O que estão procurando? Onde moras? Rabi. Rabi. Esta palavra significa mestre. Venham. Me veram. Eram mais ou menos quatro horas da tarde. Então eles foram e viram onde Jesus morava e começaram a viver com ele naquele mesmo dia. André, irmão de Simão Pedro, eram um dos dois. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão. Nós encontramos o Messias. Esta palavra quer dizer Cristo. Vem. 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 André levou Simão até Jesus. E então Jesus olhou para ele. Você é Simão, filho de João. Mas vai se chamar Cefas. Isso é o mesmo que Pedro, e significa pedra. Veja, eu fiz. Não diga. Errou. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe. E Jesus disse a ele... Venha comigo. Filipe era de Bethsaida, cidade de André e Pedro. Filipe se encontrou com Nathanael. Encontramos aquele de que Moisés escreveu no livro da lei. E de quem também escreveram os profetas. Ele é Jesus, filho de José, de Nazaré. E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha e virá. Jesus viu Nathanael aproximar-se e comentou. Eis aí um israelita verdadeiro. Não há nada de falso nele. De onde me conheces? Eu o vi. Quando estava debaixo da figueira, antes que Filipe o chamasse. E aí E aí Mestre, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Por que eu disse a você que o vi debaixo da figueira, você acredita? Saiba que verá coisas maiores que esta. Que daqui em diante, vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Canaã, na Galiléia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus também tinha sido convidado para essa festa, junto com seus discípulos. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse... Eles não têm mais vida. Mulher, o que temos nós a fazer? Minha hora ainda não chegou. Façam o que Ele está mandando. Os judeus tinham ritos de purificação. E para esse propósito, havia seis potes de pedra, cada um com capacidade para aproximadamente cem litros. Encham com água estes potes. Eles ingeram os potes até a boca. Agora tirem um pouco e levem para o dono da casa. Então levaram ao mestre Sala, a água que se transformar em vinho. E este a provou. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes que tinham tirado a água, chamaram o mestre Sala ao esposo. Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando todos já beberam bem, então colocam o inferior. Mas você guardou até agora o bom vinho. Foi assim, em Canaã da Galiléia, que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e seus discípulos acreditaram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. A Páscoa dos judeus estava próxima, e Jesus foi para Jerusalém. Lá no templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e bombas, sentados em suas mesas. O homem está destruindo o templo. Que absurdo. E tendo feito um azurraque de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas. E espalhou o dinheiro dos campeadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam o ponto. Tirem isso daqui! Parem de transformar a casa do meu pai no mercado! E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, Que sinal nos mostra para provar-nos que tem o direito de agir assim? Destruam esse templo. E em três dias eu o levantarei. Tu o levantarás em três dias? A construção desse templo demorou quarenta e seis anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto. E creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemus. Ele era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Se alguém não nasce do alto, eu garanto a você, não verá o reino de Deus. Como um homem nasce de novo, se já é velho, poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. não fique surpreso quando eu te digo que todos devemos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. como isso pode acontecer? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Em verdade, eu vos digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que vimos e mesmo assim não aceitam o nosso testemunho. se não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como acreditarão, então, quando lhes falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu ao céu a não ser o filho do homem, aquele que desceu do céu. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, do mesmo modo é preciso que o filho do homem seja levantado, assim todo aquele que nele crer, nele terá a vida eterna. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu filho único para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. João batizava também em Anon, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Rabi, o senhor daquele que estava contigo além do Jordão, do qual o senhor deste testemunho. Ele está batizando agora e todos estão indo lá para se batizar com ele. O homem não pode receber coisa. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado antes dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o espírito por medida. O pai ama o filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas apenas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galiléia. No caminho, Jesus tinha que atravessar a Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho, José. Aí ficava a fonte de Jacó e Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar a água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria e ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beberá água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vai chamar seu marido e volte aqui. eu não tenho marido. Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve cinco maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Falou a verdade. Vejo que és um profeta, senhor. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha e vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. mulher creia-me que a hora virá e que nem neste monte adorareis o Pai nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem mas nós judeus adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. está chegando a hora e já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu sei que vai chegar o Messias e quando ele chegar nos mostrará tudo. Eu sou o Messias eu que estou falando contigo. Nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. deixou pois a mulher o seu cántaro e foi à cidade. O Messias chegou. Vem vem ver o homem que disse tudo o que me aconteceu. Será ele o Messias? As pessoas saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. Enquanto isso os discípulos insistiam com Jesus dizendo Mestre come alguma coisa. Eu tenho um alimento para comer que não conhecem. Os discípulos comentavam será que alguém trouxe alguma coisa para comer? O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua boa obra. Não dizem que faltam quatro meses para a colheita? Pois eu digo a vocês erram os olhos e olhem os campos. Já estão dourados para a colheita. Aquele que colhe recebe desde já o salário e recolhe o fruto da vida eterna. Desse modo aquele que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Um semeia e o outro colhe. Eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. e muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado. Os samaritanos então foram ao encontro de Jesus e lhe pediram que ficasse com eles e Jesus ficou aí dois dias. E muitos mais acreditaram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher já não é pelo que você disse que nós acreditamos mas porque nós mesmos ouvimos o que ele disse e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo o salvador do mundo. Após dois dias lá Jesus foi para a Galiléia mas o próprio Jesus tinha declarado um profeta nunca é bem recebido em sua própria terra. Quando ele chegou a Galiléia os galileus o receberam bem porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém e durante a festa pois eles também tinham ido à festa. Então Jesus voltou a Canaã da Galiléia onde havia transformado a água em vinho. que tinha um filho doente em Cafarnão. ao ouvir que Jesus tinha ido da Judéia para a Galiléia saiu ao encontro dele pediu a ele que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Não acreditam se não virem sinais e prodígios e prodígios. Senhor venha comigo antes que meu filho morra. vá. Vá. Seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum seus empregados foram ao seu encontro com notícias. Seu filho irá sobreviver. O homem perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Era uma hora da tarde ontem quando a febre desapareceu. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito. Seu filho está vivo. Então ele e toda a sua família acreditaram. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Foi realizado quando ele voltou da Judéia para a Galiléia. Depois disso houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. perto da porta das ovelhas em Jerusalém existia uma piscina rodeada por cinco corredores cobertos. Em hebraico a piscina chamava-se Betzda. Neste tanque ficava uma grande multidão de enfermos, cegos, mangos e paralíticos esperando o movimento da água. encontrava-se ali um homem que estava paralítico havia trinta e oito anos. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo disse-lhe. quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando estou chegando perto outro já entrou na minha frente. Sim. Levante-se. Pegue a sua cama e ande. imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua cama e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Então as autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado. hoje é sábado e a lei não permite que você carregue a sua cama. Aquele homem que me curou disse para eu pegar a minha cama e andar. Quem foi o homem que te disse para fazer isso? Mas o homem que tinha sido curado não sabia quem era Jesus pois ele tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou aquele homem no templo. Está curado. Não peque novamente para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Então começaram a perseguir Jesus pois ele havia curado em um dia de sábado. Jesus então lhes disse Meu pai continua trabalhando e eu também trabalho. Por isso as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus não só por ter violado a lei do sábado mas por chegar a dizer que Deus era seu próprio pai fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus lhes disse em verdade em verdade eu lhes digo que o filho não pode fazer nada por si mesmo a menos que o pai o faça pois o que o pai faz o filho também faz pois o pai ama o filho e mostra para ele tudo o que faz e ele lhe mostrará maiores obras que estas e todos ficarão maravilhados pois assim como o pai ressuscita os mortos e lhes devolve a vida assim também o filho devolve a vida daqueles que querem porque o pai a ninguém julga isso é uma blasfêmia todo o juízo para que todos honrem o filho como honram o pai quem não honra o filho não honra o pai que o enviou em verdade eu lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação mas passará da morte para a vida eu garanto a vocês está chegando a hora já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus aqueles que ouvirem sua voz terão a vida porque assim como o pai possui a vida em si mesmo do mesmo modo ele concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo além disso ele deu ao filho o poder de julgar porque é o filho do homem não fiquem admirados com isso vai chegar a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do filho sairão dos túmulos aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida os que praticaram o mal vão ressuscitar mas para a condenação eu não posso fazer nada por mim mesmo eu julgo conforme o que escuto e o meu julgamento é justo porque não procuro fazer a minha vontade e sim a vontade daquele que me enviou se eu dou testemunho de mim mesmo meu testemunho não vale como prova real mas há outro que dá testemunho em meu nome e eu sei que o testemunho que lhe dá de mim é válido João foi para ele que enviaram mensageiros e ele deu testemunho da verdade eu não preciso do testemunho de um homem mas eu falo isso para que todos vocês sejam salvos João era como uma lâmpada que estava acesa e iluminava e vocês quiseram se alegrar com sua luz mas eu tenho outro testemunho em meu nome que é bem maior que o testemunho de João o que eu faço são as obras que meu pai me concedeu realizar as obras que eu faço dão testemunho de mim elas testemunham mostrando que quem me enviou foi meu pai e o pai que me enviou também deu testemunho a meu favor nunca ouviram a voz dele nem viram a sua face assim a palavra dele não permanece em vós não acreditam naquele que ele enviou estudam as escrituras pensando que vão achar nelas a vida eterna no entanto elas dão testemunho de mim mas não querem vir a mim para ter a vida eterna eu não aceito o elogio dos homens pois eu já os conheço muito bem e eu sei que o amor de Deus não está dentro de vós eu vi em nome do meu pai mas não quiseram me receber mas se outro vem em seu próprio nome o receberão gostam de receber elogios uns dos outros mas não buscam a glória que vem do Deus único como poderão acreditar não pensem entretanto que serei eu quem vai acusá-los diante do pai é Moisés nele põe suas esperanças pois é ele quem irá acusá-los se acreditassem mesmo em Moisés também creriam em mim porque foi sobre mim que ele escreveu mas se não acreditam naquilo que ele escreveu como vão acreditar nas minhas palavras depois disso Jesus foi para a outra margem do Mata Galiléia também chamado de Lago Tiberias uma grande multidão seguia Jesus pois as pessoas viam os sinais que ele fazia curando os uentos de Lago Tiberias Jesus foi ao topo da montanha e lá sentou com seus discípulos a festividade da Páscoa estava se aproximando Jesus olhou para baixo e viu a quantidade enorme de gente que vinha ouvir onde compraremos pão suficiente para alimentar o povo Jesus falou assim para testar Felipe pois sabia muito bem o que ia fazer nem meio ano de salário seria o bastante para dar um pedaço de pão para cada um outro de seus discípulos André que era irmão de Simão Pedro disse aqui é um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixes mas com certeza isso não basta para todo mundo fale para o povo sentar e havia muita relva naquele lugar assentaram-se pois os homens em número de quase cinco mil e Jesus tomou o pão agradeceu a Deus e distribuiu as pessoas que estavam sentadas lá para o povo sentar E fez o mesmo com os peixes. E todos puderam se saciar. Quando todos estavam saciados, Jesus disse aos seus discípulos. Recolham os pedaços que sobraram. Para que nada se perca. Regolheram tudo e encheram doze cestos com o que sobrou do pão e do peixe que todos comeram. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e então disseram, Este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo reia à força. Então ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já era noite e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Sobrava vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos já tinham percorrido cerca de oito milhas. Quando viram Jesus, caminhando em direção a eles. Caminhando sobre o mar. Isso os aterrorizou. Não tenham medo. Sou eu. Então eles o receberam no bar. E logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do lago percebeu que só havia um barquinho lá. E sabia que Jesus não tinha entrado naquele barco com seus discípulos. Os discípulos tinham partido sem ele. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberiades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. A multidão, vendo que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos restantes e foi até Cafarnaum em busca deles. Quando o povo encontrou Jesus do outro lado do lago, perguntou para ele, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Em verdade vos digo, vieram atrás de mim porque comeram o pão e ficaram saciados. Não porque entenderam os meus maldichos. Trabalhem, mas não pelo alimento que perece, e sim pela comida que permanece para a vida eterna. A qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Me diga, o que nós podemos fazer para executar as obras de Deus? A obra de Deus é esta. Tem que acreditar naquele que lhe enviou. Que milagre vai realizar que, ao notarmos, vamos saber que foi o Senhor? O que o Senhor fará? Nossos ancestrais comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele deu-lhes pão do céu para que comessem. Em verdade eu vos digo, o que Moisés lhes deu não foi o pão do céu. Foi o meu Pai que lhes deu o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas já disse que vocês me veem, mas não creem em mim. Todo o que meu Pai me dá virá a mim. E eu jamais darei as costas a quem me procurar. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Que todo homem que vê o Filho e nele acredita, tenha a vida eterna. Eu lhe devolverei a vida no último dia. As autoridades dos judeus começaram a criticar porque Jesus tinha dito, Eu sou o pão que desceu do céu. Esse homem, esse Jesus, não é o filho de José, não é? Nós conhecemos o Pai e a mãe dele. Como é que Ele veio nos dizer que Ele desceu do céu? Por favor, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito Todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai recebe sua instrução. Vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus e eu garanto a vocês, quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o Pão da Vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas o Pão Vivo que desceu do céu tem tanto sabor que quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o Pão Vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. E o Pão que eu vou dar é a minha carne que eu dou para que o mundo tenha vida. Os judeus começaram a discutir entre si. Como pode dar-nos a sua própria carne para comer? Eu lhes garanto se não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue não terão vida em vós. quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna e eu ressuscitarei no dia final. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou eu também vivo pelo Pai. Assim aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que vossos pais comeram e depois morreram. quem come deste pão vai viver eternamente. Jesus disse essas coisas enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Depois que ouviram isso muitos discípulos de Jesus disseram esse modo de falar é duro demais. Quem pode ouvir isso? Sem ninguém contar Jesus sabia que estavam criticando o que ele tinha dito. Isso os deixe escandalizados? Imaginem então se virem o filho do homem subir para o lugar onde estava antes. O Espírito de Deus é que dá a vida. A carne humana não serve para nada. As palavras que eu disse são Espírito e vida vindos de Deus. Mas alguns aqui não acreditam. Jesus sabia desde o começo quais eram aqueles que não acreditavam e quem seria o traidor. é por essa razão que eu digo ninguém pode vir a mim se isso não lhe é concedido pelo pai. A partir desse momento muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. e vós? Vós também quereis ir embora? Senhor, a quem nós iremos? Sois tu quem tens as palavras da vida eterna. Agora nós acreditamos e sabemos que tu és o santo que veio de Deus. Não são os doze que eu escolhi? mas um é o diabo. Jesus estava falando de Judas filho de Simão Iscariotes porque Judas iria trair Jesus apesar de ser um dos doze apóstolos. Depois disso Jesus começou a andar pela Galiléia. Ele evitava andar pela Judéia porque os judeus queriam matá-lo. Entretanto a festa judaica das tendas estava próxima então os irmãos de Jesus lhe disseram tu debes sair daqui e ir para a Judéia para que também teus discípulos possam ver as obras que fazes. Ouça, quem quer ter fama não faz nada às escondidas. Se fazes essas obras mostre-as ao mundo. Na verdade nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. O momento certo ainda não chegou. Para vocês qualquer momento é bom. O mundo não tem motivo para odiar vocês mas o mundo me odeia porque digo que suas ações são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou para a festa porque o momento certo não chegou para mim. Jesus disse isso e ficou na Galiléia. Depois que seus irmãos foram para a festa Jesus também foi. Ele não foi publicamente mas as escondidas. as autoridades dos judeus procuravam Jesus durante a festa perguntando onde está ele. Todos falavam de Jesus mas em voz baixa. Uns diziam é uma boa pessoa outros porém diziam de jeito nenhum é um homem que engana o povo. Mas em público ninguém falava nada a respeito de Jesus com medo das autoridades dos judeus. quando a festa já estava pelo meio Jesus foi ao templo e começou a ensinar. As autoridades dos judeus ficaram admiradas e diziam como é que esse homem tem tanta instrução se ele nunca estudou? Minha doutrina não vem de mim mesmo e sim de Deus que me enviou. Se alguém está disposto a fazer a vontade de Deus saberá se minha doutrina vem dele ou se estou falando por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo está buscando o seu próprio prestígio mas quem busca o prestígio daquele que o enviou é verdadeiro e nele não há falsidade. Não foi Moisés quem lhes deu a lei? No entanto ninguém obedece a lei. Por que querem me matar? Estás louco? Quem é que está querendo te matar? Eu fiz só uma coisa e todos ficaram admirados Moisés mandou fazer a circuncisão na verdade ela não vem de Moisés mas dos patriarcas e no entanto a fazem em dia de sábado assim uma pessoa pode receber a circuncisão num sábado sem violar a lei de Moisés então por que é que se irritam comigo? Porque curei totalmente um homem no sábado? Não devem julgar pelas aparências mas conforme a verdade. algumas pessoas de Jerusalém comentavam não é este que estão procurando para matar? Ele está aí falando em público e ninguém diz nada? Será que até as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Entretanto nós sabemos de onde vem esse Jesus mas quando chegar o Messias ninguém saberá de onde ele vem. Jesus estava ensinando no templo então ele gritou de fato me conhecem? E sabem de onde eu sou? Eu não vim aqui por mim mesmo quem me enviou entretanto é verdadeiro não o conhecem mas eu o conheço porque eu venho junto dele e foi ele quem me enviou então tentaram prender Jesus mas ninguém encostou a mão nele porque sua hora ainda não tinha chegado muitas pessoas do povo acreditaram quando o Messias vier será que vai fazer mais sinais do que este fez? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava essas coisas sobre Jesus e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem ainda vou ficar aqui mais um pouco de tempo depois voltarei para aquele que me enviou vós me buscareis e não me achareis onde estou não podeis vir os judeus comentavam para onde irá que não o acharemos para onde irá que não o acharemos irá para a Grécia e ensinará aos gregos ele disse que iríamos buscá-lo mas não o encontraríamos e que onde estiver não poderemos ir o que quis dizer no último dia da festa que era o mais solene Jesus ficou de pé e gritou se alguém tem sede venha a mim e aquele que acredita em mim beba e como diz a escritura do seu seio jorrarão rios de água viva Jesus disse isso referindo-se ao espírito que deveriam receber os que acreditassem nele de fato ainda não havia espírito porque Jesus ainda não tinha sido glorificado ouvindo essas palavras alguns diziam no meio da multidão de fato esse homem é mesmo o profeta o Messias não virá da Galileia a escritura não diz o que o Messias será da descendência de Davi e que virá de Belém povoado de onde era Davi por isso houve uma divisão no meio do povo por causa de Jesus alguns queriam prender mas ninguém pôs as mãos em cima dele os guardas do templo foram para onde estavam os chefes dos sacerdotes e fariseus e estes perguntaram por que não trouxeram nunca alguém falou assim como este homem também ele enganou vocês você já conheceu algum dos principais ou algum dos fariseus que acredita neste homem mas esta multidão não sabe a lei de Moisés e por isso são malditos um dos fariseus do local era Nicodemus o homem que de noite fora ter com Jesus de acordo com a nossa lei um homem não pode ser condenado sem primeiro ser ouvido e ter-se conhecimento do que ele faz és tu também da Galiléia examina as escrituras e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu e cada um voltou para sua casa e Jesus também se retirou ao amanhecer Jesus voltou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro então Jesus sentou-se e começou a ensinar os doutores da lei e os fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a fizeram ficar na frente de todos mestre esta mulher foi apanhada no próprio ato cometendo adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas até a morte eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter o motivo para acusá-lo então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta então Jesus se levantou e disse aquele que dentre vós está sem pecado que atire a primeira pedra e inclinando-se de novo continuou a escrever no chão ouvindo isso eles foram saindo um a um começando pelos mais velhos e Jesus ficou sozinho a mulher continuava ali no meio Jesus então se levantou e perguntou onde estão eles não há mais ninguém para te condenar ninguém senhor muito bem eu também não te condeno vai e não peques mais Jesus novamente voltou a falar com os fariseus eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas mas possuirá a luz da vida estás dando o testemunho da vida teu testemunho não vale nada não embora eu dê testemunho de mim mesmo meu testemunho é válido porque eu sei de onde venho e para onde eu vou vocês não sabem de onde vem nem para onde vão vocês julgam conforme homens mas eu não julgo ninguém e mesmo que eu julgue meu julgamento é válido porque não estou sozinho mas meu pai que me enviou está comigo na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é válido eu dou testemunho de mim mesmo e o pai que me enviou dá testemunho de mim onde está o teu pai não conhecem nem a mim nem ao meu pai se me conhecessem também conheceriam meu pai Jesus falou essas coisas enquanto estava ensinando no templo perto da sala do tesouro e ninguém o prendeu porque a hora dele não havia chegado vou embora mas irão me procurar mas morrerão em pecado para onde vou não podem ir ele diz que para onde ele vai e nós não iremos por acaso ele vai se matar vocês são daqui de baixo eu sou lá de cima vocês são deste mundo eu não sou deste mundo é por isso que digo vão morrer nos seus pecados morrerão em seus pecados se não acreditarem que eu sou quem eu sou quem és tu o que estou dizendo desde o começo poderia dizer coisas sobre vocês e condená-los mas aquele que me enviou é verdadeiro e eu digo ao mundo as coisas que ouvi dele eles não compreenderam que Jesus falava a respeito do pai quando levantarem o filho do homem saberão que sou quem eu sou e que não faço nada por mim mesmo pois falo apenas aquilo que o pai me mandou dizer aquele que me enviou está comigo ele não me deixou sozinho porque sempre faço o que agrada a ele enquanto Jesus falava essas coisas muitos acreditaram nele se permanecerem na minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos conhecerão a verdade e a verdade os libertará somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém como dizes tu que seremos livres eu garanto que todo aquele que comete pecado é servo do pecado o servo nunca fica para sempre em uma casa mas o filho fica lá para sempre se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres bem sei que sois descendência de Abraão contudo procurais matar-me porque a minha palavra não está em vós eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que viste junto de vosso pai nosso pai é Abraão se realmente fossem filhos de Abraão fariam as mesmas obras que ele fez mas agora procurais matar-me a mim homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido Abraão não fez nada disso vós fazeis as obras de vosso pai temos um pai que é o próprio Deus e somos seus verdadeiros filhos se Deus realmente fosse vosso pai certamente me amaria pois eu saí de Deus e agora estou aqui eu não vim por mim mesmo mas ele me enviou por que é que não me entendem é porque vocês não são capazes de ouvir a minha palavra o pai de todos vocês é o diabo e vocês querem realizar o desejo do pai de vocês desde o começo ele é o assassino e nunca esteve com a verdade porque nele não existe a verdade quando ele fala mentira fala do que é natural nele porque ele é mentiroso é o pai da mentira eu falo a verdade e por isso vocês não acreditam em mim quem aqui pode me acusar de cometer pecado se eu digo a verdade por que não acreditam em mim quem é de Deus ouve as palavras de Deus vocês porém não ouvem porque vocês não são de Deus não estamos corretos ao dizer que é samaritano e que tens um demônio em você eu não tenho o demônio antes honro a meu pai e vós me desonrais eu não busco a minha própria glória mas a quem a busque julgue a meu favor em verdade vos digo se alguém guardar a minha palavra nunca verá a morte agora temos certeza de que tens o demônio morreu Abraão e morreram os profetas e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra nunca provará a morte nosso pai Abraão morreu por acaso tu és maior do que nosso pai Abraão e também os profetas morreram quem pensas que é se eu glorifico a mim mesmo a minha glória não serve de nada quem me glorifica é meu pai o qual eu digo que é vosso Deus vós não o conheceis mas eu o conheço e se disser que não o conheço serei mentiroso como vós mas eu o conheço e guardo a sua palavra vosso pai Abraão exultou por ver o dia em que eu viria e ele viu e alegrou-se ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão em verdade vos digo antes que Abraão existisse eu sou então eles pegaram pedras para atirar isso é blasfêmia isso é blasfêmia blasfêmia ele é um mentiroso um porcente ele é um mentiroso mas Jesus se escondeu e saiu do templo ao passar Jesus de um cego de nascença mestre quem pecou para que este nascesse cego foi ele mesmo ou seus pais nem ele pecou nem seus pais para que ele fosse cego mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus enquanto é dia convém que eu faça as obras daquele que me enviou a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo eu sou a luz do mundo dizendo isso Jesus cuspiu na mão fez barro com a saliva e com o barro ungiu os olhos do cego e disse vai e lava teu rosto no tanque de Siloé que significa ou enviado ou não o o ou o Amém. 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 Como foi que ele te abriu o sol? Eu já disse e não ouvisteis. Para que eu quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram. Discípulo deles sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés. Mas quanto a este homem, não sabemos nem de onde vem. Nisto, pois, está a maravilha, Que faz não saibais de onde ele é e contudo me abrisse os olhos Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ouve Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ele fazer Tu és nascido e criado todo em pecados Estás tentando ensinar a nós E expulsaram-no da sinagoga Jesus, ouvindo dizer que tinham expulsado aquele que fora cego, foi à procura dele Você acredita no filho do homem? Diga quem é ele, senhor, para que eu acredite nele Você o está vendo? É aquele que está falando com você Eu acredito, senhor E se ajoelhou diante de Jesus Eu vim a este mundo para um julgamento A fim de que os que não veem vejam E os que veem se tornem cegos Alguns fariseus que estavam perto dele ouviram e disseram Me diga, será que ainda somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam nenhum pecado Mas como dizem, nós vemos O pecado de vocês permanece Em verdade vos digo Aquele que não entra pela porta no curral de ovelhas Mas sobe por outro lado é ladrão e assaltante Mas aquele que entra pela porta é o pastor de ovelhas O porteiro abre a porta para ele E as ovelhas ouvem a sua voz Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome E as conduz para fora Depois de fazer sair todas Ele caminha na frente delas E as ovelhas o seguem Porque conhecem a sua voz Elas jamais seguiriam um estranho Ao contrário, fugiriam dele Porque não reconheceriam sua voz Jesus contou-lhes essa parábola Mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer Jesus continuou dizendo Em verdade vos digo Eu sou a porta das ovelhas Todos que vieram antes de mim São ladrões e assaltantes E as ovelhas não os ouviram Eu sou a porta Quem entra por mim será salvo Entrará e sairá e encontrará pastagem O ladrão só vem para roubar, matar e destruir Eu vim para que todos tenham vida E a tenham em abundância Eu sou o bom pastor O bom pastor dá vida por suas ovelhas O mercenário que não é o pastor E a quem as ovelhas não pertencem Quando vê o lobo chegar Abandona as ovelhas e sai correndo Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas O mercenário foge porque trabalha só por dinheiro E não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor O meu pai me conhece E eu conheço o meu pai Da mesma forma conheço minhas ovelhas E elas a mim Eu daria vida por elas Há também outras ovelhas que me pertencem Mas que não são desse corpo Também a elas eu devo conduzir Elas ouvirão a minha voz E haverá um só rebanho E um só pastor O meu pai me ama Porque eu dou a minha vida Para posteriormente retomá-la de novo Ninguém tira a vida que pertence a mim Eu a dou livremente Tenho o poder de dar a vida E tenho o poder de retomá-la de novo Este é o mandamento que recebi do meu pai Essas palavras causaram de novo Divisão entre as autoridades Ele tem um demônio Está louco Por que vocês o escutam? Essas palavras não são de um pacete Ele pode ser um demônio Está cegando as pessoas Era inverno E em Jerusalém havia a festa da dedicação Jesus andava passeando no tempo No alpendre de Salomão Quando o povo o rodeou Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize isso abertamente Já tenho eu vos dito, mas não o credes As obras que eu faço em nome de meu pai Essas testificam de mim Mas vós não credes Porque não sois das minhas ovelhas As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer E ninguém as arrebatará da minha mão Meu pai que tudo me deu é maior do que todos E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai Eu e o pai somos um As autoridades dos judeus pegaram pedras outra vez Para apedrejar Jesus Tenho realizado muitas obras boas em vossa presença procedentes de meu pai Por qual dessas obras me apedrejais? Não queremos te apedrejar por alguma obra boa Mas pela tua blasfêmia Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo É, blasfêmia! Não está escrito na vossa própria lei Que Deus disse que vós sois deuses Sabemos que as escrituras não podem ser anuladas E Deus chamou as pessoas de deuses Aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida Quanto a mim a quem o pai santificou E enviou ao mundo Como podeis vós dizer que blasfemo? Porque digo que sou filho de Deus? Não acreditem em mim então Se não faço as obras que meu pai me enviou para fazer Mas mesmo sabendo Que vós não credes em mim Deveriam ao menos ter nas minhas obras De forma que conheçais e acreditais Que o pai está em mim E eu estou nele Blasfêmia! Enganador! Blasfante! Mentiroso! Blasfante! Blasfêmia! Blasfanador! Blasfante! Procuravam, pois, prendê-lo outra vez Mas ele escapou de suas mãos Jesus retirou-se outra vez Para além do Jordão Para o lugar onde João havia primeiramente batizado E ali ele ficou Muitos iam ter com ele e diziam Na verdade João não fez sinal algum Mas tudo quanto João disse deste era verdade E muitos dos que estavam ali Creram nele Estava porém enfermo Um certo Lázaro de Betânia Betânia era a aldeia onde Maria e sua irmã Marta viviam Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento E lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos Era seu irmão Lázaro quem estava enfermo As irmãs mandaram a Jesus a mensagem Senhor Eis que está enfermo aquele que tu amas Ouvindo o recado Jesus disse Essa doença não é para a morte Mas para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro Ouvindo pois que estava Lázaro o inferno Ficou ainda dois dias no lugar onde estava Depois disso disse aos seus discípulos Vamos outra vez para a Judeia Rabi Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te E planejas tornar para lá? Não há doze horas de luz Se alguém andar de dia não tropeça Porque vê a luz deste mundo Mas se andar de noite irá tropeçar Porque não vê a luz Lázaro o nosso amigo dorme Mas vou despertá-lo do som Se ele dorme Senhor estará salvo Mas Jesus dizia isto da sua morte Eles porém entendiam que falava do repouso do som Lázaro está morto E agradeço De que eu lá não estivesse Para que acrediteis Vamos ter com ele Então Tomé chamado gêmeo disse aos companheiros Vamos nós também com o mestre Para podermos morrer com ele Chegando Jesus achou que já havia quatro dias Que Lázaro estava na sepultura Betânia estava de Jerusalém quase três quilômetros E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria Acerca da morte de seu irmão Ouvindo pois Marta que Jesus vinha Saiu-lhe ao seu encontro Maria porém ficou assentada em casa Senhor se estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Mas agora sei que tudo Quanto pedires a Deus Deus o concederá Teu irmão há de voltar à vida Há de ressuscitar na ressurreição do último dia Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim viverá Ainda que esteja morto E todo aquele que vive e crê em mim Nunca morrerá Tu crês nisto? Sim senhor Creio que tu és o Cristo O filho de Deus Que havia de vir ao mundo Dito isso Marta foi chamar sua irmã Maria Falou ela com voz baixa O mestre está aí Está chamando você Quando Maria ouviu isso Levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus Jesus ainda não tinha entrado no povoado Mas estava no mesmo lugar onde Marta o havia encontrado Os judeus estavam com Maria na casa E a procuravam consolar Quando viram Maria Levantar-se depressa e sair Foram atrás dela Pensando que ela iria ao túmulo Para chorar Então Maria foi para o lugar Onde estava Jesus Vendo-o ajoelhou-se aos seus pés Senhor Se estivesses aqui Meu irmão não teria morrido Jesus viu que Maria chorava E viu também os que vieram com ela chorando Então ele se conteve E ficou comovido Onde o pusestes Vem e vê Senhor Jesus chorou Disseram pois os judeus Vê-de como o amava E alguns deles disseram Não podia ele que abriu os olhos ao cego Fazer também com que este não morresse Jesus pois movendo-se outra vez Veio ao sepulcro E era uma caverna E tinha uma pedra posta sobre ela Tirai a pedra Mas Senhor já cheira mal Porque já é de quatro dias Não te hei dito Que verás a glória de Deus Se creres Então tirar uma pedra Jesus levantou os olhos para o alto Pai, graças te dou por me haveres ouvido Eu bem sei que sempre me ouves Mas eu disse isto por causa da multidão Para que creiam que tu me enviaste Dizendo isso Gritou bem forte Lázaro Vem pra fora O morto saiu Tinha os braços e as pernas amarrados com panos E o rosto coberto com sudário Afastai-vos E deixai-o ir Muitos Pois dentre os judeus Que tinham vindo a Maria E que tinham visto o que Jesus fizera Creram nele Mas alguns deles foram ter com os fariseus E disseram-lhes o que Jesus tinha feito Depois os principais dos sacerdotes E os fariseus formaram o conselho E diziam O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se deixarmos que continue assim Todos crerão nele E virão os romanos E tirar-nos-ão Nosso lugar E a nação Um deles Chamado Caifás Que era sumo sacerdote naquele ano Lhes disse Vós nada sabeis Nem considerais Que nos convém Que deixemos Que um homem Morra pelo povo E que não pereça Toda a nação Ele não disse isso de si mesmo Mas sendo sumo sacerdote naquele ano Profetizou que Jesus Devia morrer pela nação E não somente pela nação Mas também para reunir Em um só corpo Os filhos de Deus Que andavam dispersos A partir desse dia As autoridades dos judeus Decidiram matar Jesus Por isso Jesus Não andava mais em público Entre os judeus Retirou-se para uma região Chamada Efraim Onde ficou com seus discípulos A Páscoa dos judeus Estava próxima E muita gente do campo Foi a Jerusalém Para purificar-se Antes da Páscoa Eles procuravam Jesus E quando se reuniram No templo comentavam O que vocês acham? Será que ele não vem para a festa? Os chefes dos sacerdotes E os fariseus Tinham baixado uma ordem Quem soubesse onde Jesus estava Devia denunciá-lo Para que eles o pudessem prender Foi pois Jesus Seis dias antes da Páscoa A Betânia Onde estava Lázaro A quem ressuscitara Dentre os mortos Fizeram-lhe ali uma ceia E Marta servia Lázaro Lázaro Era um dos que estavam Na mesa Com Jesus Então Maria Tomando um pote Que de um vento De um vento de nato puro De muito preço Ungiu os pés de Jesus E enxugou-lhes os pés Com seus cabelos E encheu-se a casa Do cheiro do ungüento Então um dos seus discípulos Judas Iscariotes O que havia de traí-lo Disse Por que não se vendeu Esse ungüento Por trezentas moedas De prata E não se deu O dinheiro aos pobres Ora ele disse isso Não pelo cuidado Que tivesse dos pobres Mas porque era ladrão E tinha a bolsa E tirava o que ali se lançava Deixai-a Para o dia da minha sepultura Guardou isto Porque os pobres Sempre os tendes convosco Mas a mim Nem sempre me tendes Muitos judeus Ficaram sabendo Que Jesus estava em Betânia Então foram lá Não só por causa de Jesus Mas também para verem Lázaro Que Jesus havia ressuscitado Dos mortos Então os chefes Dos sacerdotes Decidiram matar Também Lázaro Porque por causa dele Muitos judeus Deixavam seus chefes E acreditavam em Jesus Muitos judeus Muitos judeus Que bom com a gente Muitos judeus Esses Semifrei A multidão, pois que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentro dos mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera esse sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si. Vêndice, não tivemos sucesso algum. Eis que toda a gente vai apoisê-lo. Havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Bethsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi e disse a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Em verdade vos digo, o grão de trigo vai permanecer sozinho, a não ser que caia na terra e morra. Mas se morrer, ele então dará muitos frutos. Quem ama sua vida irá perdê-la. E quem neste mundo odeia sua vida irá guardá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. É que direi eu, pai, salve-me desta hora. Mas foi para isto que eu vim, a esta hora. Para que eu passasse por essa hora de sofrimento. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. A multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trofão. Outros diziam, Um anjo me falou. Essa voz não falou por causa de mim, mas por vocês. Agora é o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo vai ser expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus assim falava para indicar com que monte. A lei nos diz que o Messias vai permanecer aqui para sempre. Como podes dizer que é preciso que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? A luz ainda está convosco por pouco tempo. Andai enquanto tem desluz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tem desluz, crede nela, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-os, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz. Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam. E eu os curi. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Mas não o confessavam, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse, Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, não o julgarei. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem rejeitar a mim e não receber minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Este me deu mandamento sobre o que hei de dizer. E seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como meu Pai me tem dito. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus e seus discípulos se aram. Já tinha o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, singiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava singido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, o que lhe disse. Senhor, tu vais lavar os meus pés? O que eu faço, tu não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Nunca, de modo algum, lavará os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Senhora, então não lave só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que está lavado não necessita lavar todo o corpo, se não os pés, pois não mais está limpo. Vós estáis limpos. Mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que Elis lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor. E estáis certo ao dizer isso, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurado sois e as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo se levantou contra mim. Digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, Em verdade vos digo, um divorzado de me trair. Os discípulos olhavam um para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este. Pergunte de quem ele está falando. Então o discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus. Senhor, quem é? É aquele a quem eu der o pão molhado. Ele é o traidor. Então Jesus pegou um pedaço de pão, o molhou e o deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas pegou o pão, entrou nele Satanás. O que tens a fazer? Faz-o depressa. Nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe disser a isto. Como Judas tinha bolsa de dinheiro, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito para comprar o que fosse necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Judas pegou o pedaço de pão e saiu imediatamente. Era noite. Quando Judas Iscariotes saiu, Jesus disse, Agora é glorificado o Filho do Homem. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo há de glorificar. Meus filhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas vos digo, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis ir. Eis que vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Senhor, para onde vais? Para onde vou, não pode seguir-me. Mas depois me seguirás. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Darias a tua vida por mim? Em verdade vos digo, não cantará o galo enquanto não me tiveres negado três vezes, mas não ficais perturbado o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fossem lhes preparar o lugar, eu não teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis o caminho para onde vou. Senhor, nós não sabemos para onde vais. como podemos saber o caminho até lá? Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis meu pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Senhor, mostra-nos o pai. O que já nos basta? Eu estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Felipe. Quem vê a mim vê o pai e como dizes tu, mostra-nos o pai. não crês tu que eu estou no pai e que o pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo. Mas o pai que está em mim é quem faz as obras. crede-me que estou no pai e o pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, eu vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Porque eu vou para o pai. O que vocês pediram em meu nome, eu o farei. Para que o pai seja glorificado no filho. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E então eu pedirei ao pai e ele dará a vocês um advogado para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da Verdade que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele mora em vós e estará convosco. Quando eu for, não deixarei vocês órfãos, mas voltarei. E o mundo não me verá, mas vocês, sim, me verão. Porque eu viverei naquele que crê. Nesse dia, conhecerão que eu estou em meu pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem aceita meus mandamentos e a eles obedece, esse é quem me ama. E quem me ama será amado por meu pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o escariotes, perguntou. Senhor, por que vai manifestar-se a nós e não ao mundo? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvisteis não é minha, mas do meu pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não turve o vosso coração, nem se atemorize. Ouvisteis o que vos disse, eu vou, mas venho para vós. Se me amardes, exultarás porque eu disse, vou para o pai, porque ele é maior do que eu. Estou dizendo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, acreditem. Já não falarei muito com vocês, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o pai, e que faço como o pai me mandou. Vamos, levantem-se, vamos sair daqui. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Tu estás em mim, e eu estou em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também, vocês, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aquele que não estiver em mim, este será lançado fora. Como vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vocês. Podem pedir tudo o que quiserem, e será feito. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no amor dele. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida, pelos seus amigos. E vocês serão meus amigos se fizerem o que eu peço a vocês. Já não vou chamá-los de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. agora chamarei-os de amigos, porque já ensinei-lhes tudo o que aprendi do meu Pai. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Eu os destinei para ir e dar fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. E então, o Pai lhes dará qualquer coisa que pedirem em meu nome. Ouçam bem, o que eu mando é isto. Amem uns aos outros. Se o mundo odiar vocês, saibam que ele odiou primeiro a mim. Se fossem do mundo, o mundo amaria o que é dele. Mas o mundo lhes odiará, porque eu os escolhi. E os tirei do mundo. Lembrem-se do que eu disse. Nenhum empregado é maior que seu patrão. Se perseguiram a mim, vão lhes perseguir também. Se guardaram a minha palavra, vão guardar também a palavra de vocês. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, as quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. mas agora viram-nas e me odiaram. A mim e a meu pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando vier o Consolador, que eu da parte do pai vusei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Eu disse isso tudo para que vocês não se acovardem. Lhes expulsarão de sinagogas, e chegará a hora em que os matarão, pensando em estarem oferecendo um sacrifício a Deus. farão todas essas coisas porque não conhecem o Pai nem a mim. Eu digo todas essas coisas para que quando chegar a hora, se lembrem do que eu disse. Eu não lhes disse tudo isso desde o começo porque eu estava convosco, mas agora eu vou para aquele que me enviou. E ninguém pergunta para onde eu vou. Mas porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Em verdade, eu vos digo, é melhor que eu vá embora, porque se eu não for, o advogado não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é o pecador, quem é o justo e quem será condenado. Quem é o pecador, aquele que não acredita em mim? Quem é o justo sou eu, mas não mais me verão, porque eu vou para o Pai. quem será o condenado? Quem será o condenado? É o príncipe desde o mundo, que já foi condenado. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos encaminhará em direção a ela, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e lhes anunciará as coisas que iam de acontecer. O Espírito da Verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e interpretará para vós. Tudo que pertence ao Pai é meu também. O Espírito vai receber daquilo que é meu e interpretará para vós. Em pouco tempo, não mais me verão. Porém, em breve, tornarão-me ver. Alguns discípulos comentaram o que ele quer dizer com isso. Daqui a pouco, vocês não me verão mais, porém, mais um pouco, e vocês me tornarão a ver. E ainda eu vou para o Pai. O que significa esse um pouco? Não compreendemos o que ele quer dizer. Jesus percebeu que eles queriam fazer perguntas e disse... Estão discutindo por que eu falei que em pouco tempo não mais me verão, porém, em breve, tornarão-me ver? E eu lhes garanto, vocês vão gemer e... e se lamentar, enquanto o mundo vai se alegrar. Ficarão angustiados, mas a angústia de vós se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, sente angústia porque chegou a sua hora. Mas quando a criança nasce, ela esquece toda a aflição. Porque se alegra em ter posto um homem no mundo. Agora também estão... angustiados. Mas quando tornarem a me ver, acreditem, todos ficarão alegres, e essa alegria ninguém te dará de vós. E então, nesse dia, não me farão mais perguntas. Em verdade, vos digo, se pedirem alguma coisa a meu pai em meu nome, ele a concederá, mas até agora não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que vossa alegria seja completa. Até agora vos falei através de parábolas. Mas está chegando a hora em que não falarei mais através de parábolas, mas falarei a vocês claramente a respeito do pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome, não será necessário que eu os recomende ao pai, pois o próprio pai ama vocês. porque me amaram e acreditaram que eu saí de junto de Deus. Eu saí de junto do meu pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para meu pai. Os discípulos disseram, agora estás falando claramente e sem comparações. Agora sabemos que tu sabes todas as coisas e que é inútil alguém te fazer perguntas. Agora sim acreditamos que saíste de junto de Deus. Agora acreditam? Vem a hora e já chegou em que se espalharão cada um para o seu lado e me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o pai está comigo. Eu disse essas coisas para que tenham a minha paz. Neste mundo tereis aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Depois de falar essas coisas, Jesus ergueu os olhos e disse... Pai, chegou a hora. Glorificai o teu filho para que teu filho glorifique a ti. Pois lhe deste poder sobre todos os homens para que ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra. Completei a obra que me deste para fazer. E agora, Pai? Glorifica-me junto a ti, como a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do meio do mundo. Eles eram teus e tu os deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste provém de ti e que as palavras que eu listei são aquelas que tu me deste. Eles a receberam e conheceram verdadeiramente que eu saí de junto de ti e acreditam que tu me enviaste. Eu peço por eles. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Porque eles são teus. Todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas. E é por isso que sou glorificado. E eu vou para ti. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Pai Santo, eu peço, guarda em teu nome os que me deste, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então, no dia em que me receberem vossa casa, serás pleno. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço para que os tirais do mundo, mas peço para que livrai-os do mal. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Dedicai-os a vós, santificando-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Rogo para que todos sejam um. Ó Pai, que eles sejam um como és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. e eu deles a glória que a mim lhe deste. Para que sejam um como nós somos um. Eu nele situino. Para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me deste. porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu também neles esteja. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos, para além do ribeiro de Cedron. Havia um horto neste lugar, no qual ele e seus discípulos entraram. Judas, que o traía, também conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Por isso, Judas, que estava traindo Jesus, também conhecia o lugar. Judas arrumou uma tropa e alguns guardas dos chefes dos sacerdotes e fariseus, e chegou ao jardim com a lanterna, as tochas e armas. Sabia, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir. A quem estão procurando? A Jesus, o Nazareno. Judas, que estava traindo Jesus, também estava com eles, quando Jesus disse. Eles recuaram e caíram no chão. Então, Jesus perguntou novamente, a quem estão procurando? A Jesus, o Nazareno. Já vos disse que sou eu. Se, pois, estáis buscando a mim, deixai-me ir estes. Fez isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito, pai, dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Simão Pedro tinha uma espada, desembanhou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do empregado era Mauco. Põe a tua espada de volta na bainha. Acha que não beberei eu do cálice de sofrimento que o pai me deu? Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote da bainha. Caifás é aquele que tinha dado um conselho aos judeus. É preciso que um homem morra pelo povo. Simão, Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote saiu, conversou com a porteira e levou Pedro para dentro. Não és tu também discípulo desse homem? Não. Não sou. Os empregados e os guardas estavam fazendo uma fogueira para se esquentar porque fazia frio. Pedro ficou se esquentando junto com eles. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Eu sempre falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo onde os judeus sempre se ajuntam. E nunca disse nada em oculto. Para que então perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que é que eu ensinei. Sabem o que eu tenho dito. É assim que respondes ao sumo sacerdote? Se alguma vez falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu digo o bem, por que me feres? E Anás mandou-o ainda amarrado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ainda ali e aquentava-se. Disseram-lhe, não és também tu um dos seus discípulos? Não, não sou. Mas Pedro o negou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse... Não te vi eu no horto com ele? Não. E logo em seguida, o calo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência as autoridades dos judeus para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos foi para fora e disse-lhes... Que acusação trazeis contra este homem? Não entregaríamos a você se esse não fosse o malfeitor. Então o levai vós mesmo e julgai-o segundo a vossa lei. A nós não é lícito matar pessoa alguma. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio e chamou Jesus. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isso por ti mesmo? Ou foram outros que lhe disseram isso? Porventura sou eu, judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? O meu reino não pertence a este mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Não. O meu reino não é daqui. Logo, tu és rei. Tu dizes que sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo dar testemunho da verdade. Todo aquele que diz a verdade ouve minha voz. E o que é a verdade? Milato saiu ao encontro das autoridades dos judeus e disse-lhes... não encontro nele crime algum para condená-lo. Mas... Vós tendes por costume que eu vos solte alguns dos prisioneiros pela paz? Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então eles começaram a gritar de novo. Solte, Barrabás! Barrabás era um salte. Queremos que salte, Barrabás! Piratos, pois, tomou então Jesus e o açúcar. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram sobre sua cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura e diziam a ele... salve, rei dos judeus. Pilatos saiu de novo e disse... Vejam, eis aqui que o trago para fora para que saibais que não acham nele motivo algum para a condenação. Salte, Barrabás! Salte, Barrabás! Vejam! Salte, Barrabás! Salte, Barrabás! Eis aqui o homem. Então Jesus foi para fora levar a coroa de espinhos e o manto vermelho. Crucifica-o! 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 Tomai-o vós e podeis crucificá-lo. Porque eu nenhum crime vejo nele. Nós temos uma lei e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Crucifica-o! Ativoso! Ativoso! Ganador! Crucifica-o! Lasfébia! Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, De onde és tu? Mas Jesus ficou calado. Não irás falar a mim? Não sabes que tenho o poder para te soltar e também poder para te crucificar? Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava alguma forma de soltá-lo. Se soltas este, significa que não és amigo de César. Qualquer um que se faz rei é um rebelde contra o imperador. Ouvindo, pois, Pilatos este livro, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal num lugar chamado Litóstomos, em hebraico denominado Gabatá. Ouvindo de César Era véspera da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, Eis aqui, vosso rei. Mátio! 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 Perseguindo! Mátio! 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 Perseguindo! Mátio! Perseguindo! Mátio! Mátio! Hei de crucificar o vosso rei? Nós não temos outro rei senão César. Então, consequentemente, Pilatos entregou Jesus para que fosse crucificado. Amém. Amém. Então levaram Jesus. E levando-o às costas da sua cruz, partiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Então o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus apilados, não escrevas o rei dos judeus, mas melhor. Esse homem disse, eu sou o rei dos judeus. O que escrevi ficará escrito. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi para que se cumprisse a escritura que diz, repartiriam entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançariam os sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de clovas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente. Eis o teu filho. E depois disse ao discípulo... Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, e para que a escritura se cumprisse, disse... Eu tenho sede. Havia uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja ensopada de vinagre de uma vara, e aproximaram da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse... Ele tomou o vinagre e disse... Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, para que não ficassem os corpos na cruz, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Isso foi pedido, pois era na sexta-feira. E não queriam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, já que o sábado seguinte era um dia sagrado. Foram, pois, os soldados. E, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que, como ele, fura crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. E logo saiu o sangue e a água. E aquele que o viu testificou. E o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz, Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, Verão aquele que traspassaram. Depois disto, José, que era de Arimateia, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo das autoridades dos judeus. E Pilatos o permitiu pegar o corpo. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemus, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase cem arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde Jesus fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram ali o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Magdalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido tirada de lá. Correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os panos e linho no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, chegou também e entrou no túmulo. Viu os panos de linho estendidos no chão e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Ele viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos foram para casa. Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outros aos pés. E disseram-lhe a eles, Mulher, por que choras? Por que levaram o meu senhor? E eu não sei onde o puseram. Então voltou-se para a igreja e viu Jesus lá, mas não sabia que era Jesus. Mulher, por que choras? A quem estás procurando? Ela, imaginando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levaria. Maria. Maria então exclamou em hebraico. Senhor. Não me detenhas. Porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para aquele que é meu pai. E vosso pai. Meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo das autoridades dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Trago-lhes a paz. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles... Que a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles. Recebi o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes... lhes serão retidos. Tomé, um dos doze, chamado Didim, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos... Vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos... e não puser meu dedo no lugar dos cravos... e não puser a minha mão no seu lado... de maneira nenhuma crerei. Oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro... e com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando às portas fechadas... e apresentou-se no meio. A paz esteja convosco. Põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Meu Senhor... e meu Deus... porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus operou também em presença de seus discípulos... muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos... para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus... e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez... aos discípulos junto do mar de Teberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo... e Natanael, que era de Canaã, da Galileia... e outros dois dos seus discípulos. Eu vou pescar. Também nós vamos... Também nós vamos contigo, disseram eles. Foram e subiram logo para o barco... e, naquela noite, nada pescaram. E, sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Filhos, tens alguma coisa de comer? Não temos nada. Lançai a rede para o lado direito do barco... e achareis peixes. Eles jogaram a rede... e não conseguiram puxá-la para fora... de tanto peixe que pegava. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro... É o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor... assingiu-se com a túnica do que estava nuvo... e lançou-se ao mar. Os outros discípulos foram na barca... que estava a uns cem metros da margem. Logo que pisaram em terra firme... viram um peixe na brasa e pão. Trazei a mim os peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra... cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes... e, sendo tantos, não se rompeu a rede. Vinde. Comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe... quem és tu... sabendo que era o Senhor. Chegou, pois Jesus e tomou o pão... e deu-lhes também o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava... aos seus discípulos... depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de comerem, Jesus pergunta a Simão Pedro... Simão, filho de João... Tu me amas mais do que a estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou de novo a Pedro. Simão, filho de João... Tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez... Jesus perguntou a Pedro... Simão, filho de João... Tu me amas? Simão entristeceu-se... Simão entristeceu-se... por lhe ter dito pela terceira vez... Tu me amas? Senhor... Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu vos digo... Quando eras mais moço... Tu cingias a ti mesmo... E andavas por onde querias. Mas quando já fores velho... Estenderás as tuas mãos... E outro te cingirá... E te levará... Para onde tu não queiras. E disse isto... Significando que com a morte... Havia ele de glorificar a Deus. Segue-me. Pedro virou-se... E viu atrás de si... Aquele discípulo... Que Jesus amava... Mesmo que estivera... Perto dele... Durante a ceia... E que perguntara... Senhor... Quem é que vai traí-lo? Quando Pedro viu... Aquele discípulo perguntou... Senhor... Me deste... O que será? Se eu quero que ele fique... Até que eu venha... O que te importa? Segue-me tu. Divulgou-se, pois... Entre os irmãos... Este dito... Que aquele discípulo... Não havia de morrer. Jesus, porém... Não lhe disse... Que não morreria... Mas... Se eu quero que ele fique... Até que eu venha... Que te importa a ti. Este é o discípulo... Que testifica destas coisas... E que também as escreveu. E sabemos... Que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém... Ainda muitas coisas... Que Jesus fez. E se cada uma das quais... Fosse escrita... Cuido que nem ainda... O mundo todo... Poderia conter os livros... Que se escrevessem. do que as brincos... Que se faz... E se esquece... Amém. 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 Amém.